Salve galera, eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está sendo feito em parceria com a loja Storm Card Games A nossa nova parceira, já chegou com tudo, a nossa nova parceira tem muita coisa de Magic para vocês Decks de Commander, tem Box, tem Buster, tem Shield, tudo o que você precisa para jogar e para proteger os seus decks Então não se esqueça de entrar aqui no link na descrição, tem aqui o primeiro link, é o da Storm Card Games Você usando o cupom Foguete05, você ganha 5% de desconto e para não perder nenhuma novidade lá da Storm Card Games Também pode clicar aqui no link do Instagram deles, tá? No Instagram deles você vai ver aí os torneios que eles estão fazendo, que dá vaga para o nacional Você vai ver como que funciona a Liga Pauper que eles geram lá na loja deles, tá bom? E aí você vai saber das promoções, tudo o que estiver acontecendo Então siga lá a Storm Card Games, mande um oi para eles, fala que você viu aqui no canal do Foguete E também quer comprar suas cartinhas com desconto? O cupom de 5% de desconto, Foguete05, para você comprar suas cartinhas aqui no site da Storm Card Games E bora aí para a nossa gameplay de hoje É, meus amigos, estamos aqui contra o meu amigo Igão MTG Dar aqui um bom jogo para ele E o Zero Club está na torcida aqui pela gente, mas o deck hoje não está muito afim em Zero Club Vamos muligar Tá, vamos equipar essa mão Vamos tirar um terreno Joguei contra o Igão hoje, ele estava com um deck muito legal Ah, é o Zero Club que escreveu Nossa, eu achei que era o Igão que estava me ouvindo O Zero Club Porque a gente sabe, né, o Igão Cara, eu pôs esse terreno no topo, velho Esse mal é muito bugado Humana, vá Tem uma dica para você ganhar, Foguete Qual que é, Zero? Qual que é a dica aí? Essa aqui, ó Posso dar a dica? Me dê a dica Opa, fala meu amigo Griffin Muito obrigado pelo sangue, meu querido Vamos lá Será que bane a Space Stunter um dia? Será? Depois vê um, coloca todo site sem tirar nenhuma Faz sentido, Zé Eu já vi isso uma vez no Modern O cara voltou com 75 Pós-Side Deixa minhas fadinhas lindas em paz Olha o Jovem, eu sou um defensor das fadinhas Temos aí um Jace Ok, um Jace Depois do brainstorm tá suave Vamos bater Vamos bater Três Matar meu próprio bicho Ele não desvira Nossa Tô meio participando Tá bom Bruno tá por aí O Lucas está te procurando O Lucas está te procurando O Lucas está te procurando O Fetum C Cascata Vou pegar o Wanker Brainstorming 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 A gente tem um Klock, né? Criatura Antes de ele sacrificar Ok Retornou à ilha Ok O importante é a gente bater 6 Mais uma aqui Mais uma 6 6 E ele que se bire Nós temos Letal na board Ele deve ter um Snap ali perdido Mais uma More O que é isso? O que é isso? Monarca foi embora Foi um monte de coisa embora E ganhamos o game E ganhamos o game, não ganhamos? E diz Mais Vou recapitular o editor aqui nele Que O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? Não precisa Falou Acho que talvez até precisa disso Vai dar na cara Legal Não vale o pena dele Acho que é isso Vamos lá Opa foguete Passou 10 minutos e o opa não apareceu Pode pôr 2x0, cara, tranquilamente Suave na nave De boas Um jace cedo, gostamos desse jace Aproveitar e jantar É isso aí Opa, desculpa Fazer sem querer bate no microfone Vamos lá Vamos ver se cola Outer spell Ok Vai passando o turno Transmutou Buscar o feton si novamente Fazer mana vai Vai comprar um terreno Terreno Em pé Nossa, que horrível Mila nada da gente Vão ser quantas? 4, meu querido Sempre 4 rodadas Morph Terreno Fazer aqui um Editus Danular este snap Passando Passando Duas mangas Vamos tomar outro Anular E vamos comprar um terreno Em pé Eu acredito em você Deck Ih, Deck Nunca duvidei de você Toma 6 na cara Milou Uma 1936-5 O que é isso? O código secreto? Você nasceu em maio de 1935 Estou fazendo pedido? Opa Compre umas cartinhas de presente aí, hein Domingos Nossa, sim Quando você Vou pagar o almoço Você já me dá uma cartinha tua assinada De presente Legal Vamos bater, né? Eu vendo brinquedos Legal, cara Vamos passar Opa Pedro Henrique Meu amigo Como estamos, mano Nove meses Nasceu, hein? Pedro Underline Henrique Underline Moraes Lanças Lanças Subis Há nove meses Nove meses Nasceu, meu querido Salve Tá, mano Essa imagem do Ponder É bonita, né? Comprou a card Pelo 1 Lanor Uma Uma, duas Três 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 Manos Bora, igão O que você tem aí pra gente, igão? Nós temos 30 no baralho, mano E você tem 12 de vida Agora Deixa eu ver O que eu vou pegar aqui, né? Dura Que só tem terreno Deitado Se eu pegar um Uma criatura pesada Eu não consigo castar agora Vamos tentar, né? Pegar aqui Vamos ver se cola Chegar aqui Chegamos Tá Primeiro vamos bater Não sei se eu vou tomar Tudo isso De dano Ele vai dar um Chip Block Ok Fazer um Bojux Exilar tudo o que tem ali E vamos nessa E vamos nessa Milo Mais uma Milo Monarca Seis Manas Cinco Na mão Vou tentar fazer Uma gracinha Aqui no passe Cinco na mão End phase Tá pensando? Vou tentar te dar um Bolt É letal E conceder É Não, galera Do nosso amigo Igão De TurboMill 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 De TurboMill